Olá, eu sou Moza Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Dizer que essa capela eu posso até fazer, vou fazer. Pode até fazer ou vou fazer? Vou fazer. Ok. Mas então eu não vou fazer por causa daquele assunto. Ok. Porque eu acho que no mínimo o povo moçambicano devia no mínimo ter um respeito por mim, né? Ok. Porque eu já fiz muitos hits pelo país, continuo fazendo. Então eu não vou fazer só para provar as suas que eu canto. Ok. Já já não estou nessa fase de tentar provar algumas pessoas que canto ou que não canto. Então eu não tenho que provar nada, não tenho que vir nenhum artista aqui e dizer não, porque com ele não. É uma questão de cortesia, não é? O teu colega aí, o teu amigo fez uma capela e não só, todo mundo que vem ao Show de Fred agora faz capela. Capela é obrigatório agora no Show de Fred. Portanto é obrigatório fazer uma capelinha. O artista não pode ser sem capelinha. E os treinadores já sabem, é por isso que estão a cobrar esta capela. Não pode escapar. Ah, eu saio de casa e sete, eu só volto lá para as sete, dizem que há festa aqui quando não estou, dizem que há homem aqui quando não estou. Eu decidi. Eu decidi que hoje não vou sair, vou ficar embaixo da cama. Quero ver o que faz essa dama. De repente o amigo está chegando, está a chuchar um beijo na minha dama, estava lá bem alto que ia amar. Ela começou a sorrir, meu coração só faz dum-dum-dum, dum-dum-dum. Eu sinto que alguém vai morrer. Ah, está aqui. É Maza. Ah, mas também, meu. Só queria... Mas as pessoas sabiam, as pessoas iam esperar, sabem que você é Maza. Tá aí. O que... Tá afinando muito essa voz. Ha, 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 ha. Mas você não sabe o que é. Mas é assim, a voz é afinada. Mas eles não sabem o que é. Ah, vocês também reclamam à toa. Tá afinando muito a voz. Segura aí, pá. Há mais comentários. Isso é um puso. Eu sei porque é que me obrigaram a fazer e... Não, eles sabem que você é verdadeiro príncipe da música moçambique. Só queria eu me chatear. Só queria eu te chatear. Há uma vez de uma coisa, Anderson. É a primeira vez que foi a moçambique? Vamos lá falar um pouco sim. Na verdade é a segunda. A primeira eu estive em teto. Ah, estive em teto. Sim. Passa quanto tempo? Já passa uns seis meses. Ah, seis meses? Ah, por aí quase. Estevam pouco tempo então. Foi, foi a próxima. É a segunda vez. O que é que acha do nosso país? Mulheres bonitas, comida boa, praia, paisagem. O que é que achou do nosso... O que é que acha do nosso lindo Moçambique? Olha, Moçambique é... Só pra ter noção... Nem Estados Unidos, não. Comandão. Eu vejo aí. Eu vejo aí. Moçambique é Estados Unidos de Angola. Tem uns grupos que andam debater umas coisas esquisitas. Não, não é. Nem Angola é também. Não, tem uns grupos do Facebook andam discutir umas coisas esquisitas. Vamos lá. Fala-nos um pouco daquilo que é a sua estadia, Moçambique. O que é que acha do nosso país? Olha, eu recebo muito carinho daqui de Moçambique. Ok. E pra terem noção, é o meu segundo público forte. Ah, é? Depois da Angola, eu recebo mais carinho de Moçambique. Sério? Então, exatamente. Ok. Então é um povo que recebe muito bem. Sinto o feedback do retorno das minhas músicas. E adoro a gastronomia aqui. Ok. A comida é maravilhosa. As mulheres, o que é que achas das mulheres moçambicanas? São lindas. São lindas. E não pegou nenhuma, não? Não, não peguei. Com o Valder? Ele está comigo. Com o Valder? Com o Valder você não pegou nenhuma. Com toda a certeza do mundo. É ser um safado. É ele, não sou eu. Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas de verdade. Ok. Se eu tiver, pego alguma mulher aqui que mande uma mensagem. Mas cuidado, eu trabalho com fontes. Eu tenho fontes em tudo que canta, Anderson. Fique à vontade. Vê lá o que vai dizer. Mas agora você assumir, porque depois ainda cai uma bomba aqui no Especial Fred. Eu não minto. Não, exato. Então eu estou falando olhando para os seus olhos. Pode usar qualquer tipo das suas fontes. Ok. E se encontrares uma prova, eu volto aqui e beijo o chão. Ok. Tá escrito. Tá escrito. Tô limpo. Limpo. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Viram, não é? Ele disse que não há problema. Vocês têm o meu 8.2. O meu SOS Bif. Ok. Os 35, 40, 320 reais. Qualquer coisa, manda vir. Agora, dizias que o teu segundo público é Moçambique. É. Qual é a tua música mais popular em Moçambique? Eu acho que vai dormir. Canta um pouco então essa. Ouvimos. Amor, hoje em dia não se confia em mais ninguém. Mais ninguém quer o nosso bem. Como antigamente. Como antigamente. E assim já os fofoqueiros vão destruir. O que eu estou a tentar construir. Amor, não se mente. Vai dormir amanhã outro dia. Esta é a minha segunda música. É? A minha primeira música bem mais tocada aqui. Não percebi? Ok. Portanto, esta é a tua segunda... É a tua música mais popular em Moçambique. É. E Angola também? Angola também. Ah, é? É. Tu tens álbum já lançado? Já, já. Tenho dois já. Tens dois álbuns? Tenho dois álbuns. Eu sei que as labels em Angola, elas são fortes. Estás a trabalhar como label ou estás assim a solo? Olha, na verdade eu sou independente, mas sou apadrinhado claramente. Ok. Sou apadrinhado. Recebo muito apoio da LS Republicano. Ah, ok. Mais. A nível de label, estou por conta. Estou por conta. Estou por conta. Estou por conta. Estadcard. Tiram. Tchau, tchau.